Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Silva Jr. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o Workshop Leg Scrum Game, que é para profissionais que desejam aprender de verdade o Scrum, vivenciando as práticas com base nos valores do Manifesto Ágil. Venha participar de um workshop totalmente imersivo que te colocará dentro de algumas situações reais do dia a dia dos projetos. Veremos na prática com a utilização de Lego como podemos melhorar nossa comunicação nos projetos, aumentar a produtividade de forma constante, aprender sobre melhoria contínua, liderança e trabalho em equipe, utilizando as práticas do Scrum. Nesse workshop você irá vivenciar conceitos de gestão ágil de projetos e estar ainda mais preparado para as necessidades do mercado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo Fale com o Coordenador, disponível no nosso site. Te aguardo no próximo treinamento. Legenda Adriana Zanotto